Hora de esmagar a burguesia! Vai rolar um flash? Rolou, né? Ih, eles sabiam do cara ali! Ai, meu Deus do céu! A Medusa quase morre, mas tá bom! Puxa, elas tomam pouco dano fazendo a jungle! Uma caçadora de rádio já tá bom! Uma caçadora de rádio já tá bom! Uma caçadora de rádio já tá bom! Ele se lasca! O homem controlador deve ser o homem morto! Tá em vocês de novo! Isso que é foda! Tipo, o cara tomar do mal cai desse jeito aí desanima muito! Fala! Fala porra! Abre a leia, você é uma falácia! Um brigandainetes pelo uns nove meses bing-bong! Não entendo as pessoas estar bing-bong! Eu queria ficar bing-bong! Por que ar eu não ar posso ficar bing-bong? Por que ar pra ser ar bing-bong? Já car é ar bing-bong! Por que ar as pessoas estar cada dia ar mais bing-bong? Bing-bong! Não entendo! Cara, eu fui prestar atenção nesse donate, eu quase morri pra real mano! Nesse donate não, nesse sub mano! Ah, é brincadeira que tem um mal cai aqui né não? Tô jogando LCK? FUJAM, PEQUENINAS! Um... 3. Como? 3. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 3. Vai daí vocês O Erwin tá no Smartcast cara, que merda é essa mano? Fica apertar o botão oito vezes pra roubar um ult velho Quebrando o botão boneca mano Se eu jogar sem Smartcast eu tava jogando de Rumble mano ontem velho Eu tô aqui, a gente não ganha esse 2v2 não Esse Jedi é um soldado Que soldado Ladrão Boneco de fio né, não tem como Tempo do cara dar 3 mil de dano no Smite Depois de iniciar Não se pode mais Mas um dia que não fui treinar de manhã E se orgulha de ficar falando isso ainda no alto? É, não tem como Não pode me deter Não consegue encorrar todos nós Entrei e abandone suas esperanças Não, não mata Não pode ficar o tempo mais seguro Só gato precisa ser liberado Meu Deus cara Eu não consegui roubar o ult dessa doença cara Eu achei que eu tinha como roubar o ult dele Fiquei apertando o R e não tinha Me matei a toa cara Agora que esse mal cai Tá ficando na minha frente em farm de algum jeito velho Perdi muito o campo da jungle Você escolheu o lado errado O player roubado né velho Tem como Hora de tocar Hora de tocar Hora de tocar Hora de tocar Eu não sou um raivô Eu sou a essência de privacia Eu tinha uma batata do mal cai Atrás da minha torre cara Ah veiii E aí E aí E aí e esse cara ter saído aqui ainda é brincadeira tá não vou comentar muito sobre mas é que ele foi o rei está a cor que vai tomar novo piranha alguém tira esse idiota do chão cabeças vão rolar eu nasci um mago mas demasso o pastor sem companhia não passa de um idiota com um cajado bem mal pode querer eu não sabia do cara bizarro tipo assim eu to digitando que vai acontecer antes de acontecer e os cara ainda toma play mano bizarro isso ai ta vai tomar no 9k o bagulho ta indo porra a na rua vou embora seis a deem três minutos estranha foda não entrou na hora errada né é cinco minutos por hora entrou justamente nos dois minutos e meio eu acho que é tipo um minuto a cada sei lá quanto tempo é muito pouco e eu vou ser um monstro que dizem era nosso dragon isso né para ele para ele para ele para 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 tenta sair tenta sair Tem o R do Mauskai Vai, 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 vai Os magos vão dominar O que é isso? Ah, mano Eu ganho Eu ganho Vocês não tem salvação A sua força A sua força A sua força